Fala aí galera, aqui quem fala é o Void, estamos de volta com mais um episódio, vamos jogar Cruzeiro Kings 2 Estamos aqui começando duas guerras santas ao mesmo tempo Pra quem ainda não viu então, vamos dar uma olhadinha aqui no mapa mundi É, realmente os bizantinos expandiram um pouco Mas sinceramente eles estão derpando, quando explodiu ali o califado eles deviam ter expandido muito mais ali nas terras muçulmanas Tá, aqui os muçulmanos tomaram ali, nossa tomaram tudo ali quase cara A França por incrível que pareça está unida, isso aqui é muito raro também Muito legal, muito legal O Bombardio ali também está forte, é, ali vai ter uma briga porra ali Os muçulmanos e os cristãos vão brigar legal Bom, vamos lá Acho que vocês estão se juntando mesmo, estão juntando lá embaixo pra fazer um grande ataque nos nossos ex-aliados Eles já ajudaram a gente em algumas guerras aí Dessa vez está na hora da gente retribuir, pegar nas terras deles e fazer uma administração mais... Mais vinha de boa Tá, tem três crianças que precisam de foco de educação Quem que é essa aqui? Essa aqui deve ser filha, né? Não? É neta, né? Neta não? Ou é... Sobrinha? Hum Faz favor Aprender a religião aí For mulher não precisa nem ver Religião Não tem casamento material mesmo pra gerar herdeira, né? Então se dane Ah, ah, esse que disse, cara? Ah, sim, por favor Isso aqui, cousin, cousin, né? Vai, faz aí a religião Pra vocês tudo, né? Temos um bastardo, Kingsman Que ele tá bom Ele é hunchback Ele não é bom de marcial E não é muito atraente Se ele não é bom de marcial Ele pode focar em outras coisas, né? Ele tem Umas clãs aqui Em alguns Emirados e tudo mais Olha, podia Sei lá, hein? Touch, né? Beauty Beauty Eu acho que é isso Ah, por que, né? Porque eu quero Fazer um cara diligente Diligente Isso acaba sendo bom pra muita coisa Uhum Então, eles querem casar minha minha irmã Com o filho dele Nós já não temos uma alhança, tio? Ah, não Peraí, isso aqui é um cagã? Esse gordinho aqui é o cagã? Que cagada Bom, tá bom, vai Casa aí Ahn Offer Alliance Ok Temos uma alhança aí Com o cagã Tá Nossa Fomos chamados pra um monte de guerra E eles também foram chamados Pra algumas guerras Ixi, Maria Acho que Uma guerra por tio Nossa Acho que vai perder Quem que é decadente aqui, pô? Kisman Ele é decadente Vamos tentar Forçar ele, né? Se ficar bom O que que é? Ele se recusou A modificar os seus jeitos, né? Pecadores Uhum Vou tentar usar aí A minha alta diplomacia Finalmente eu tenho uma diplomacia alta Pra convencer ele Através do debate Legal Então ele ficou aí Ajeitado Deixou de ser decadente, né? Muito bom Boa 3K aqui juntando Cadê meus aliados? Quando é que eles vão vir aí Pra ajudar também? Bom A resposta Eu acho que seria nunca Eu acho que a minha Resposta verdadeira Seria nunca Quem tá aqui? Esse cara aqui Está em guerra Quem que é? Um cagão Tá, então é um cagão Tá ganhando aí Desse cara aí Vai lá Bom que vamos Olha Seguinte Vai pra lá Aliás, parece que tá tendo uma guerra Viu? Então Parece que tá em seed Não sei se vocês viram aqui Pera aí Vou te mostrar pra vocês Olha ali, ó Uma catapultinha aqui Na verdade é um trebuchete, né? Trebuchete? Como é que fala? É, escreve trebuchete Então vamos falar Aliás, às vezes é por isso Que eles não vieram aqui Atacar até agora Eles estão aí ocupados O que tá acontecendo aqui? O nobre Zoado Passou aí uma semana Visitando Vengi Pura Então, sempre aí Se gabando Da sua riqueza E tudo mais Insultando todo mundo E aí o pessoal da minha corte Tá saco cheio desse cara Então vou escrever Uma reclamação formal Para o Cagã Berserata Ou ignorar ele Vamos escrever Uma reclamação Formal Ele se sente insultado Por eu ter escrito Essa carta pra ele, né? Quebraram o pacto de não agressão Ou Ah tá, toma aí Prestígio Tem tanto prestígio Posso perder 2 mil, 3 mil 500 mil de prestígio Minha Que que é isso aqui Só uma menina Que eu tô Educando Quem que ela era? Filha de um De um cara Pode ser, vai Vai deixar ela Virar Ambiciosa E isso Transformou a gente Em rivais Então tá E validade aí E validade aí Porque eu Empurrei ela Pro lado ambicioso Ambicioso aí Da vida E tudo mais Isso aí Moleque aqui virou Beduíno Tá, muito legal Mas e Islâmico que é mais importante Outra filha Nasceu Legal Já começa a estudar Aí Pé Ô caceta Tem gente decadente Na dinastia de novo Oi Tem que tomar um cuidado Com essas dinastias Grandes aí Quando a gente Começa a virar Rodona Esse cara aqui Vai Tenta aí Arrumar Tô gastando minha Piedade pra arrumar Esses caras Tá Então Através do debate Eu consigo convencer ele Essa rival aí Que a gente transformou Em ambiciosa Zelote Tudo mais Pode deixar de ser fã E virar grid A grid Ela fica mais Ela conseguiria mais dinheiro Uhum Ou ela vira Ela tem chance De virar diligente Pelo jeito Ela não virou diligente E foi mal Acontece Tá Continua vindo aí Mais gente Eu preciso Bastante gente Porque a gente Vai atravessar um rio Riozinho Às vezes Meio treta De passar Eu tô aqui O cara Tá aqui Esse aqui Tá aqui Opa Vamos lá O que aconteceu Aqui Portier Tá Ele virou Dirigente Estressado Ótimo Aliás Ele também Pode pegar Outra coisa Aqui Outro foco Intriga Como é que se dane Vira aí Intrigante Aí Chegamos Na grande Batalha Os rebeldes Que estavam Se rebelando Contra o Lorde Também entraram Na treta Ligaram Foda-se pra tudo Falaram Eu vou ajudar Porque se Meu Lorde perder Eu também perco E não quero perder E aquela Caralha Tá 9 pontos Alguma coisa aí Legal Começa aí Se parar E vamos Dominar As terras Declarar uma guerra Tanto faz Pra gente Wonderful Ganha mais pontos Tecnologia Temos uma facção Perigosa 83% E aí Pra favor Negociar Pacto de inagressão Pacto de inagressão Será que ele Saiu da facção Melavilha Você tem Pacto de inagressão Não né Infelizmente Não tem Olha Ela é Ela é Véia Né Angemarriage Cadê Tem Cadê Devia ter Award Grant Angemarriage Aqui Então bota ela Eu posso me casar Com ela Não vai casar Porque ela preferia Um casamento Matrilineal Mas infelizmente Não tem essa De matrilineal Talvez um hindu Porque os hindus Eles aceitam Ah mas eu não posso Nem oferecer Um casamento Matrilineal Porque Acho que Muçulmano Nem existe Isso aqui No mundo Muçulmano Casamento É casamento E ponto final Tá Alguém aí Usurpador Fiz uma aliança Com sabe-se lá quem Beleza Terminar esse Reinozinho Aqui que a gente Tá pegando Vai ser facinho De pegar Isso virou Sunita Aê Bela educação Resolvemos aí O problema Do fiote Né Filho do vassalo O que que esse Grupo aí De mil e setecentos Tá vindo aqui Não tá né Se tá vindo aí Vamos lá pra cima Matamos um cara Em combate Opa Meu vassalo aqui Pegou um título De shake don De não sei o que Mirar O que ele tá fazendo Sei lá O que ele tá fazendo Pra mim também Não interessa O que ele tá fazendo Enquanto ele estiver Abaixo de mim Tá ótimo Tá Eu ganhei experiência Em batalha Muito bom Agora eu posso virar O mestre do terreno Né Plano Mas aqui tem muita selva Será que não tem Alguma coisa melhor O cara em cavalaria Cavalaria não Infantaria leve Quanta infantaria eu tenho Tem muita pesada Muita mesmo Heavy infantry Será que eu foco Daria mais 20% aí Pra Cavalaria Cavalaria não tem muito não Não Terreno Terreno acho que não vai Acho que vou Temestre aí Da cavalaria Da infantaria pesada E aí eu dei os cacete Nos caras 32% Ótimo Prendemos aqui Tem uma pessoa Uhum Trouxe um prisoner Me dá aí a grana Esse cara aqui também Tá Vocês estão correndo? Meu Vocês estão correndo Aqui pro lado Vou pegar vocês Uhum Tá pagando aí O resgate da galera E ó Começa a pegar já Ou Não valeu nada Uhum Aí Pega aí Esses milão aí Que sobraram Desce o cacete E aí Aconteceu aí Uma revolta Dos infiéis Uhum Não tem problema não A gente vê essa História de revolta Bem depois Tá Você vai fugir pra cá Ahn Pegou um A esposa do Takur Taglak Avbakar Então está Passando bastante tempo Aí em Vengpura A gente pode Fazer aí um Um pack de inagressão Com o Takur Taglak De Bacar Meu Qual Quem que é esse cara? Tá Gã Lá Ah não é aqui Procura Um Vakar Emirato De Bacar Então É É meu Vassalo Emir Javir De Bacar Então Ah Esse cara aqui Será? Takur Taglak De Bacar Uhum Ele é um Conde Tá Ele não É Ele é Hindu Então Esse cara aí Uma hora Uma hora ou outra Ele vai cair De vez Viu Isso aí Não Não tem lugar Pra você não Você Vai sumir aí Do mapa Cedo ou tarde E vamos pegar aqui Essas terras Que a gente está Enrolando E aí já Uft Acaba com uma guerra E começa a focar Nas outras Nas outras não né Só tem uma Que nos interessa De verdade Vai separar em dois Vai dar uma galera Lá pra cima Foi Pou Passa aí o tempo Uma esposa grávida Essa esposa aqui É da família De família De família Nenhuma É desfamileada Maravilha Ela é meio decadente Viu Como é que eu faço É a Dinastia dela É meio decadente né Tá Essa rival aí Que eu botei É Tem um monte de coisa aí Deixei ela ambiciosa Mas ela virou Uma porcaria Oh well Vai casar com alguém Casar com sei lá Tem alguém que quer casar Não tem mais desejo Get married né Tá louco meu Olha Já que não tem ninguém Pode casar E sei lá Com esse cara aqui Meu curtir Ele tem Play no Império árabe Um monte de coisa Infelizmente não é muito útil Pra gente né Porque Não existem mais Aquelas coisas de Clans né De Você fazer clans Fazendo casamento Material E gente da sua dinastia Infelizmente As mulheres muçulmanas Não casam materialmente Então ele deixa De ser conscientious E vira Moderado Conscientious Que que é isso aqui É uma pessoa muito responsável Consciente então Ou ele pode virar Justo Portier Justo Tem uma personalidade Que é Aí virou justo Pouco propensa A atrair né Então Uma personalidade Legal Indolente E curioso 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 é bom pra isso Então Quem sabe ele não vira Um diplomatinho aí Por que eu tô educando Esse moleque Eles me escolhem né De educador Essa pivertada toda Que zunho Posso chamar aliados Duas guerras santas Emir Não sei o que Tá chama aí Excelente Virou Sombra ilusiva Quem virou? Nem vi Malu Alguém virou Uma sombra ilusiva No nível Que é o máximo De Isso Irmã Não Alguém na corte Deve ter virado Sombra ilusiva Tá Esse filho É ruim Esse aqui Também é ruim Só que esse aqui É filho De uma Filha Do imperador Do califa Hum Tá Então Teve mais guerra aí Que a gente Nossa Quanta guerra Hum Eu tenho que parar De tentar endireitar Gente aí Da família Tô gastando minha piedade A toa Chamar aliados Aqui Emir Não sei o que Ele é meu aliado Hum Posso chamar pra Guerra Mas ele Eles estão em outra Guerra Então E eles também Estão muito longe Então eles Provavelmente Não aceitariam Ir pra guerra Então eu não vou Encher o saco Deles não Vão ficar assim De boa Tranquilo Favorável Essa guerra Essa guerra aqui Não é minha Não Do cagão Tem uns caras ali Tretando E aí Nasceu uma filha Genial Da merda Por que não nasceu Um filho genial É triste isso É triste Vai aprende Gente que Só pra Playful Humildade Não tem de bom Orgulho Brooding Hout Tá Aprenda a ser orgulhosa Já que você é Rodona Pica das galáxias É interessante Puder Dar direito Isso aí Talvez Com tolerância Com a pesquisa Com um dia de tolerância Eu consigo Mas vai demanar muito Pra conseguir Gare tolerância Nível 3 Só pra Ele Tá quase lá Pra abrir o nível 3 Aí vai abrir Algumas opções Seed Equipment Pra fazer Seed mais rápido Isso aqui é uma Tecnologia que eu gosto Bastante Outra filha É uma coisa Já começa a estudar Aí Falando em Estudar E tal Como é que tá Retino 2 Será que eu faço Os camelos Vou fazer Heavy Será que eu faço Heavy também Tem um pouco De cabalaria Faz um Camelo Aqui ó Dois de camelo Dois de cavalaria Pesada Um de pike Fazer um negócio Meio variado Porque eu não Tenho muita noção De como fazer Uma retino decente Vai custar Um pouco Um pouco não Bastante Pra reforçar Isso aí Até o limite Mas meu Isso aí é toda Retino Na exclusividade Desse Desse cara aí Também poderia Aproveitar Esse ducado aqui E criar Uma república Que eu não tô Não tenho nenhuma Pra começar A espalhar aí Trade Impostos Nos meus territórios República Islâmica Que é interessante Talvez me converter Pra cultura Hindu É podia também Converter pra cultura Hindu Eu tenho muito 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 vassalo Aqui na Abeduíno Canadá Esse daqui Já é Hindu Esse aqui Industane Aí ó Sting Aí putz Eu tenho muito Vassalo Que é da cultura Hindu Eu acho Que eu vou Me converter Viu Converter Para Telugo Perder Quinte de prestígio Tá Virei Telugo Aí ó Vocês viram Que mudou Aí a vestimenta Ele começou A se vestir Aí como Hindu Não como Árabe Não exatamente Muçulmano Não é Árabe Árabe Tem aquela Distinção Fortes Demandes Pegamos Aqui nossas Terras Legal Então cara Agora a gente Tem muita Tem aí pra fazer O que quiser Com elas Seguinte E Daí ó Pega essa cidade Também Faz o que você quiser Com as cidades Porque aqui Tem um cara Telugo Tal Da minha Da minha Do meu tipo Aí eu vou Dar Cadê City City É pode ser City Mas o que eu quero Mesmo é dar uma Chicana aqui Pra você Chicana dupla Tá Pega ali Lower titles Pega tudo Tá Você virou um conde Crente de Lando Title Raj Cadê Já tem que criar O Raj daqui Né É Mejur Aqui Create Probench Aham Crente de Lando Title Parabéns Raj De Sinhala Tu virou uma Uma república Mercante Tá Tipo Hindu Né A cultura Hindu E cultura Cultura não A religião muçulmana Então Meu Comece a espalhar Aí Tudo que você quiser Pode aí Fazer Aí Espalhar Né Formaram um pacto Defensivo Já Quanto que eu tô De Família É 3% Não é muito não Dá pra ir pra cima Ó Meus aliados Já estão Atacando aí Meus inimigos Pequenas De 11 mil Chegando aí Valeu Califa E aí A gente continua Pegando ali em cima Porque se a gente Fizesse uma guerra De cada vez Agora teria que esperar O threat pra baixar Pra depois declarar Outra guerra Aquela putaria louca Né Aí Teve outro negócio De exorpar Não sei o que As guerras Que não nos interessam Muito O que interessa É uma guerra contra mim Cadê o infeliz Tá ali em cima Eu acho que vou atacar ali Deixar meus aliados Pegarem ali Aquele território Aqueles ducados Porque não interessa Muito pra gente Né E aí ó Três capitais Se tornaram aí As cidades Muito bom E aí vai virar um ducado Com quantidade Boa de dinheiro Como é de outra religião Também eles botam a gizia E aí eles controlam aí De boa Um filho Pode virar cruel Ou Eu perco Não ele perde prestígio Tá pode perder prestígio Não quero cruel não Não quero mais gente Pra endireitar aí Porque senão é É foda né É muito foda Tá gastando É Piedade Mas depois dessa guerra santa Que eu fiz aqui Eu vou juntar Piedade suficiente Pra poder Opa Você tá indo criatura Tá voltando Minha guerra ali Bom De qualquer jeito Eu vou juntar Piedade suficiente Logo logo Para Poder aí Fazer uma subjulgação Tá outra revolta Jainista Ô meu Viu Cadê os jainistas Tá ali embaixo É Isso que é o foda De você ter Tese de religiões diferentes Aliás Se a gente não Esmaga a rebelião logo Tem uma hora aí Que eles podem Dar problema pra gente Prisoners Tem Isso aqui Esse cara aqui Que tem um monte de clay Nos meus tiros Não morre nem a pau Ele vive na prisão Mas morrer que é bom Não morre Tem um cara aqui Ele é decadente Então não dá pra Fazer nada Tá Vamos lá pegar Aqueles safados Cagando Isso aqui Ganhou Legal Vamos lá Com Nossas tropas aí De cavalaria pesada A Dula Não sei o que Não sei o que Foi Fez um grupo de aventureiras Pra pegar um dos títulos dele Eu estou doente Então Faz favor Para de liderar É doente do nariz Ganhamos um Siege Não Vocês ganharam um Siege Alguma coisa assim Uhum Falando em Siege Tá contestado Poxa Eles entraram aí Na guerração Pra defender o cara Ah tá Então estamos hostis já É pra errar Vem aí Cretno Vocês vão ajudar bastante Uhum Muita treta Muita Muita treta Então vamos acabar com os rebeldes Depois em seguida aí A gente acaba com Os malditos Né Os Caras que a gente Estamos guerreando Contra né Aí depois a gente faz aí Uma guerra de julgação Pega um reino inteiro Uma grande pedação De território De uma vez Vai ser interessante Vem Não sei Morreu alguém aí Legal Da hora Tranquilo Favorável Seguinte Você vai pra cima E Retino vai em seguida Para reforçar Você ainda está doente Então não adianta Querer ir pra cima Focos de comércio Não está me dando Muito retorno Talvez eu faça de caça Para ver se ele não morre Ou de família Vai fazer de família aí Vamos tentar Aproximar a família E tudo mais E tentar Ter mais filhos Que já que A associação aberta O melhor filho Cadê A esposa Não sei o que Tem Vigipura Maraja Purandara Tá Tamilakan É mais fácil achar pelo título Esses nomes Tamilakan Kingdom of Tamilakan Seria com Esse reino Dejur Mas Oficialmente Quem que é? É esse reino aqui Que eu estou querendo fazer paz? Não Muito obrigado aí Gostei da sua oferta Mas eu vou deixar pra próxima Viu? Eu não estou muito afim não Tá aí Acabou mais uma guerra A nossa Nós estamos perdendo Opa O povo de Pratina Mudou Se transformou em muçulmano Legal De por cento Acabamos aí com Mais uma rebelião O que ele tem de granada? Então pode executar aí de boa Ninguém se importa Temos um motivo válido E vamos lá Tira esse cara daí Uhum O jovem Sunjá Que é um courtier Tá tendo aí Interesse em outras tradições Além das sunitas Então ele Pode ganhar simpatia Por Legiões hindus Né E Pode ser curioso Tá Garotos serão garotos Né Pode Não sou tão rígido não Tá Esse moleque de novo Ele pode virar Ambicioso Mas ele Tem chance De entrar na sucessão De algum reino Então Ele tem clay E tudo mais Não Seja paciente Viu Não quero que você Seja ambicioso Nada relacionado Abaçá-los É bom ter ambicioso Ah Bastardinha aí Minha coisa né Todo mundo Até mulher tá Com educação religiosa Porque Pra diminuir a fertilidade Ainda mais Quando não dá pra fazer Casamentos matrileais Com essa cultura Com essa cultura Com essa cultura Não Nessa religião Tá Vamos pegar isso aqui E aí eu acho que no próximo episódio A gente pode continuar Na nossa guerra Já tá ficando meio longidong Aqui Ô Fugiu Tá O cara foi convertido Sportier de novo né Tá querendo Virar Ambicioso Tá que se dane Vou virar Rival dele mesmo Depois eu faço um duelo Pra dele crescer E a gente fica Da hora O que aconteceu aqui Cínico E Curioso E já é curioso né Não gosta muito de mim É o rival E tudo mais Tá vira cínico aí Vai dar mó merda Uhum Sobe aqui Como é que tá aí Ainda tô doente Então não dá pra liderar Mais um ataque Posso morrer Não tô afim de morrer Bom 6% Prendeu ele Prendeu né Porque acabou Com o exército deles Uma vez só Ótimo Então vamos pra lá Ah As retinos Elas podem ajudar No combate Mas É só ajudar mesmo Eu não vou Usar elas pra cínico Porque eu não quero Ficar pagando manutenção Cabulosa aí Né Pelas minhas retinos Ah Decadência está em 0% Que é muito bom Excelente Aumentou aí Relação Opa Nossos aliados Estão descendo Cacete ali Os cara Vocês vão perder Só porque tem um riozinho Que vocês cruzaram E o ambiente Talvez não seja favorável Pra sua cultura É, tem essas coisas Mas eles não estão Equipados Não estão acostumados A lutar nas selvas Mas eu acredito Que vocês estão perdendo O R-score Perdendo pra esses caras Eu não sei o que O Faik Tá, 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 tá Então, é um cara aí Quanto mais formação Não aprenderam Primeira esposa Quer que eu me livre De um corteiro Corteiro Seria Esse aqui Que aliás Ele é o meu Meu imã Não é? Isso Tá Vamos aceitar E ele não é mais O meu imã Que é bom Eu tava querendo tirar ele Da posição Faz tempo E posso ver Se tem alguém aí Com uma posição Importante Não tem ninguém Tem algum vassalo Poderoso Que pode ocupar Essa posição 25 Ele é o melhor No learning 22 aqui Tá Pega esse moleque Esse cara E Proselita, né Proselita em algum canto Converter ali Já converteu Sunita Então converte aqui Vai Nossos aliados Que vieram Até ali Pra lutar Nossa Esqueci quem tem O peso de zon Só fazer essa Guerrinha aqui Essa guerra não Nessa batalha E aí no próximo A gente Encerra, né Sem shillake Sem Comfrimento Sem dor Agora eles perceberam Que a cobra vai fumar E começaram a fugir Aí o outro percebeu Cadê meu aliado Aí eles Aham Aham Que aconteceu aqui Casamento Eu com A filha dele Não A irmã dele Esse cara É Uma mulher Forte Eu aceito Eu aceito Eu aceito Eu aceito Curtir aí Esse casamento Fortalecer Nossas Nossas Linhagens Nossos Relacionais Nossos laços Fica mais bonita Falar os laços Tá Botamos os caras Pra correr Agora a gente Botar esses caras Aqui pra correr Uhum Sultão aí Aceitou Um Couch Arms Ou seja Eu aceitei Um Couch Arms Pra uma Rebilião Que tá Acontecendo Temos Cinco De Warscore Legal Olha Vocês São São Meu Meus docinhos Não Vocês são Resurda Tá vai Separa aqui Pra cada lado E galera Vou interromper Aqui Próximo episódio A gente continua Terminar essa Guerra Santa E ver se a gente Consegue fazer Uma ou duas Subjulgações Beleza Se vocês curtiram Deixe seu like Se inscreva no canal Curta e compartilha Os vídeos que ajudam Bastante Se inscreva no Twitter E no Facebook Também Beleza Então valeu E falou